E o Lula está bastante preocupado, ele está desesperado, ele está em pânico. É verdade, pé de pano, e o motivo que tem tirado o sono dele tem nome, se chama Roberto Campos Neto e também Tarcísio de Oliveira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo, e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver um vídeo aí onde o Lula desabafa sobre o Roberto Campos Neto e também o Tarcísio de Oliveira. Você acredita que o governador Tarcísio tem interferência ali nas decisões do Roberto Campos Neto no Banco Central? Olha, eu sinceramente tem mais do que eu. Porque veja, não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa, a festa foi do Tarcísio pra ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez pra ele. Certamente porque o governador de São Paulo tá achando maravilhoso a taxa de juros de R$ 11,25, ou de R$ 10,50. Geralmente tá achando maravilhoso. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria? Enfim, né pessoal, essa é a fala do Lula. Ele parece bastante preocupado. Você viu só Pé de Pano? Você viu só? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Lula a respeito aí do Tarcísio e também do Roberto Campos Neto? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. O que você achou dessa fala do Lula Pé de Pano? Lamentável essa fala dele. Sim, eu concordo com você. Lamentável. Muito obrigado a quem assiste esse vídeo e até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente tá de volta.